Fala aí seus vermes, como cês tão? Tudo na paz? Trazendo hoje pra vocês mais um videozinho de FNAF que eu achei aí pela internet Mas dessa vez um jogo que vocês me recomendaram E eu acho que a pessoa que me recomendou vai tá aparecendo aqui embaixo Eu não lembro muito bem quem é porque já faz um tempinho Recomendado o jogo que se chama Treasure Island Ah Roberto, você já não fez a Treasure Island? Sim, eu já fiz a Treasure Island, mas aparentemente isso aqui parece ser mais um remake ou um remaster Eu não sei muito bem, mas eu posso dizer que é o novo Treasure Island E muita gente tá falando bem nesse jogo Inclusive Corinho, eu acho que se não me engano o Fê Batista jogou e falou bem no jogo Mas agora é minha vez de ver se esse jogo realmente tá ao brabo E ver se ele vale a pena ou não dar uma jogatina Se você gostou dessa ideia, muito obrigado pelo seu like, muito obrigado pela inscrição do canal Se você for por aqui, vire membro se você puder por apenas 3 reais aí Que basta você ter acesso a um monte de emoji, um monte de coisa aí que a gente vai colocar mais pra frente Inclusive jogos a partir de 30 reais eu acho Mas de qualquer forma, The Treasure Island, vamos ver qual que vai ser a boa aqui Clicando em Begin, eu tô com um novo fome, então talvez eu grite um pouco mais Esse fone aqui, ele me deixa não escutando nada, basicamente Mas é isso, velho Noite 1 Tá bom, vambora Ai que bonitinho o carregamento É o símbolo do Mickey O símbolo não, né, o roxinho do Mickey E falando em Mickey Muito bom, velho Tá, Space Ih caralho, eu desliguei ele Vai apertando S, entendi, mano Tem como... Tá, isso aqui é só com o mouse Isso aqui não vai ser muito bom Eu acho Mas ok Pra cá temos aqui Aham, câmera 6 Câmera 5 Isso aqui é um padrãozão FNAF Literalmente padrãozão O que que tem aqui no chão? Ah, é o Pluto É, basicamente é igual o outro então, mano Porque se eu não me lembro bem O... O outro era assim, não era? Chif... Ih, caralho Chif... Chif de apagar a luz loucona, mano Noite 1, meia-noite Ah... O que que eu tenho que fazer exatamente, velho? Eu acho que eu pulei o tutorial Talvez não seja uma boa Cast Members E tem aqui um... Oh, porra Eu tava vendo aqui embaixo Tem aqui um panfletinho Um pé de cabra Pé de cabra? Será que alguém arrombou esse lugar E ele tá vindo a correr meio meu cu? Não sei, mano Vamos ver Câmera 9 é lá em cima Câmera 4 é aqui Câmera 3 Não tem nada Se tem alguma aqui Fale agora Ou cálice para sempre É... Eu não preciso fazer nada aqui não, né? Além de... Só... Dormir aqui Eu... Para de desligar a luz Tá, o Control Ah, o Control segundo é respiração Respiração Entendi Aqui tem um pouco de café E tem bichinho feio Ok Tá, mas e aí, mano? Cadê os bichos que eu não tô vendo? Cadê o terror que todo mundo falou? Nossa O jogo é de terrors É de terrors Eu não consigo sobreviver Sem... Sem... Sem sofrer sustos Assim, amigo Desculpa aí dizer Tá Mas eu não tô vendo nada demais Por enquanto Tem só aqui o... Os figurinos dos Mickey e... Ah... Tu é novo Apareceu o Micão aqui O Mickey é ao contrário O Mickey é reverso O Mickey é inverso E aqui tem um baga Tem um baga ali O que seria esse baga? Não sei Será que alguém soltou? Ou será que tá aí faz tempo? E... Cadê o Micão? Micão! Ó, o Micão tá aqui ainda, velho Hum... Será que ele vai me fuder? Eu não sei, mano Eu não sei Eu espero que não Né, mano 25 anos aqui de idade Até hoje não fui Eu escutei barulho, hein Quem é? Tô de olho, filho da puta Câmera 3 O Micão Micão saiu Micão, Micão Micão Acho que pra cá Uh, tá lá o Micão Usou o pé de cabra Eu falei que alguém Usar esse pé de cabra, mano Eu disse, eu disse Eu mandei a cal Antes mesmo dela acontecer Então depois da câmera 1 Ele vai ou pra câmera 8 Ou pra câmera 2 Mas o certo é Onde eu estou? Porque... Ih, caralho Tá, tá na câmera 2 Então próximo ele chega aqui Eu devo ser esse Né, porque não tem nenhuma câmera Ou talvez na câmera 6 Ó, eu já consigo escutar ele Tá vendo? Tá vendo? Então quando ele chegar aqui Ou eu prendo a respiração Ou eu desligo a luz Provavelmente eu vou ter que desligar a luz Porque o primeiro personagem A gente sempre desliga a luz Certo? Eu não sei o que eu tô falando Ih Aconteceu algo aqui, mano Eu tinha clicado sem querer O botão direito aqui Mas, ok Caralho, sustão, velho Do bravo Tudo bem, entendi Ou talvez não Talvez eu tinha que ter prendido a respiração Não sei, velho Cai no som Oh, então quando eu aperto o espaço E uma câmera Eu desligo a câmera Ai, ela ficou um tempo sem Será que é assim que para ele? Ih, a câmera não volta Barça, a câmera não volta, mano Fudeu Eu desliguei as câmeras Agora eu não sei o que tá rolando, mano É, chat Problema? Chate? Não, não tô em live Não faço live na É, clã Fudeu Tá, como é que eu volto a câmera? Não volta? É isso mesmo? Pra sempre assim? Tem como eu voltar a câmera? Alô? Câmeras? Não? Beleza Minha vida, tem aqui o bichão Ah, não A câmera voltou Ah, então ela volta depois de um tempo Não, suave, família Suave É isso Demora uns 30 segundos pra voltar Bom, mas por enquanto é isso Como é que tá você? Como é que tá a sua vida? Suave? Ah, a minha tá de boa pra caralho, velho Muito obrigado por perguntar Tá, eu sei que você se preocupa Quando o streamer está aqui Né? Ah, o que será que eu faço com aquele bicho? Será que eu tenho que desligar a câmera Onde ele tá? Provavelmente Provavelmente Ou isso Ou se não, tipo Desligar a câmera Desligar as luzes Eu sei que não adianta Mas o que pode adiantar também É eu tampar a respiração Mas eu vi que ele aparece aqui Ele vai ficar me olhando Acho que Talvez Né? Abaix... É, né? Abaixar não Eu não sei falar Talvez segurar a respiração Não seja algo útil Nesse dia Pô, é essa, velho? Parece aquela risada daquele cara O QQW Não parece? É a risada do QQW Não é distorcida? Que caralho é isso, mano? Tá, eu vou desligar você Só pra ver se é isso mesmo Que eu tenho que fazer Fazer o teste, né? O teste dos irmãos aqui, mano Cadê o QQW? QQW? QQW Como é que você chama o QQW? É QQ? Ou você não sabe nem o que é isso? Vai pra Twitch Pegar um pouco de cultura gamer Cultura... Cultura... Da internet Isso aí Não é nem gamer, não Tá, mas peraí Se você saiu Por que que eu desliguei a câmera lá, brother? Não, peraí Vamos resolver isso aqui nas câmeras, entendeu? Pra ganhar de ser trouxa, mano Tá, é... Tá rolando uns barulhos estranhos Que eu não faço ideia do que são Mas... Levando em consideração Que eu joguei muito final Foi a minha vida Só tem um animatronic essa noite Certo? Que é o micão do mal Então duas horas da manhã Ele vem de novo Se ele vier de novo Tá, ele tá aqui Ele tá aqui Puto da cara, velho Putaço Ah... Vou desligar tudo de novo Tá, não adiantou Se ele vier Eu tampo a respiração Ou se não Desligo a luz E tampo a respiração Hum... Aí eu não sei E aí, velho? E aí? Se não der certo Porra Fudeu, né, Bahia? Fudeu, Bahia Eu acho que eu não preciso Ligar a câmera Eu acho que seria um erro Se eu ligasse a câmera Enquanto ele tá ali Então... Senhor! Ô, nevato Vem pra cá Suave, suave Suave na nave Ele tá ali no cantinho Não sei fazendo o que Mas aqui ele só pode sair Pra um lugar Então vou deletar ele Ver se adianta alguma coisa Ele vai ser obrigado A voltar pra câmera 2 Porque aqui não tem saída Pra outra câmera Lá é o ponto único dele Ok Ok Tendo isso em vista A gente aguarda Ele volta pra câmera 2 E agora, meus jovens Agora que mora o meme Ele vai vir aqui, ó Em 3, 2, 1 Agora Quase, mano Quase Ele demora um pouco Porque, né, noite 1 A gente já sabe E voltou a câmera Ainda não, mano Demora pra voltar a câmera Eu vou tentar tampar a respiração Dessa vez E ver o que acontece Com esse bichinho Se der certo Sucesso Se não der certo Jump scare Já se prepara aí Na cadeirinha Porque, nossa senhora Se bobear Toma um susto E a culpa nem é minha Fudeu Eu não sei nem pra onde ele foi Irmão Ah, tu voltou aí Suave Vou deletar aqui a câmera de novo Só pelo meme, entendeu? Só pelo meme Se você quiser ficar aí Fique Tá, a culpa não é minha Ele se mexeu de novo Não veio pra minha sala Vou até tomar uma água Comigo é assim Eu não tenho essas Popas na língua não, velho Ou eu me assusto Ou eu não me assusto E fico de boa Entendeu? Vocês tem que aprender A ficar mais de boa Em jogo de finato Nem tudo Nem tudo é isso tudo Entendeu? Nem tudo é isso tudo Grandes palavras de guininha Busquem conhecimento Alô, Mickey Aí se eu tiver que clicar aqui Quando ele aparecer, né, mano Tipo, pra espantar ele Tipo 3, 2, 1 Agora, vem Eu quero que ele venha Eu quero aprender a jogar Porque se eu passar essa noite Sem aprender a jogar Ele voltou? Ah não, amigo Ô, amigo Volta lá, mano Vem me pegar, mano Me mata, cara Será que eu vou ganhar Sem ele me vir pegar, mano? Solta 48% de energia Eu tô bem Eu tô ficando mó cota aqui, velho Nas câmeras São 4 horas da manhã ainda Eu poderia ficar com as câmeras 24 horas por dia, ligado Dependente disso Né? Pense nisso, mano Pense nisso Bateria de, sei lá, velho Xiaomi Xiaomi que dura muito hoje em dia Eu não sei, velho Na minha época era o Nokia Eu só falo merda Eu só falo merda Eu tenho o que? 13 minutos de gravação E eu só tô falando merda É isso Noite 1 ainda E agora? Eu não sei Eu não sei Mas será que eu apertei o botão certo? Eu acho que eu apertei o espaço Eu apertei o botão errado Eu, eu, eu Desculpa Eu, eu Agora vai Também não é Se não é prendendo a respiração Se não é prendendo a respiração Se não é ficando escuro Se não é desligando a câmera Eu tenho que abrir a câmera Quando ele estiver me olhando? É isso? É, é, é Eu não sei Oh, entendi Eu tenho que desligar a luz E não olhar pra ele Ah, não Então aí é fácil Easy peasy Passamos a primeira noite Porque aparentemente Só ele vem me buscar Nossa, agora eu entendi Nossa, eu tive que testar de tudo Pra perceber que a minha câmera Ela oculta a parte Que tá lá onde ele fica Aí eu desligo a luz E venho pra cá Entendi Entendi Faz sentido Interessante Porém Sei lá, mano Sei lá Eu não pensaria sozinho nisso A não ser que eu estivesse pensando Várias vezes, né E é o que eu tô fazendo Eu não sei nem mais o que eu tô falando Porque eu fui burro E cancelei o tutorial Né, mano? É sempre assim É sempre assim Tutorial é pra fracos, né? Se você acha que você é bom com o tutorial Você não é bom Né, mano? Pense nisso Pense nisso Como é que foi o seu dia? Seu dia foi bem? Como é que foi o nome dela? A pessoa que você conversou o dia todo? Juliana? Caramba, velho Foda, mano Foda Oh Easy peasy Que mais? Só isso Eu conversou com ela? Mais nada o dia todo Caraca, velho Tá precisando comprar um tênis? Caramba, mano Oh, comprei um tênis foda, velho Só que eu não posso falar Porque, né Propaganda Eu não sou pago Não, tá suave Tá suave Não preciso nem olhar a câmera É isso, é isso Aham Hum É que o pai aqui é bom, né, mano? É que o pai é bom O pai é só espera Entendeu? Não, fico feliz Fico feliz Um bom ano novo pra você Né, mano? Esse vídeo tá sendo postado no dia primeiro Né, velho? É, eu tô gravando hoje Vou postar amanhã Dia primeiro de 2021 Tomara que esse ano Seja muito melhor pra nós todos É isso, velho É verdade Caramba, mano Quem diria que a gente passaria de 2020, né, velho? Quem diria? Eu pensei que eu fosse ir pro brejo várias vezes, né, mano? É, sério É, isso eu tô tentando socializar Do nada chega um assunto de desgraça Mas é isso, velho É isso Guininhas Por sorte Já casado Porque depois disso Acho que nenhuma Nenhuma pessoa ia gostar de mim, né, velho? Infelizmente Mas é a vida É a vida Encontrei A minha alma gêmea E que você encontre a sua em 2021 Olha aí Vambora, mano Vambora Enquanto isso, o jogo é só me fazendo esperar É só aguardar mesmo Esse botão aqui também desliga Os dois shifts funcionam Os dois controls funcionam O que é justo São cinco da manhã O cara ainda tá aqui Ele veio pra cá E agora eu saio e tiro a visão dele Enfim, guys Esse foi Treasure Island Eu não conseguirei passar a primeira noite Nos últimos 30 minutos Que eu andei gravando Às vezes funciona Às vezes não funciona Eu não sei o que eu tenho que fazer Comenta aí embaixo Se você tem alguma dica Pra me recomendar Alguma coisa assim Jogos de FNAF Você pode me recomendar Tudo aqui embaixo também Que eu vou estar lendo Cada um de vocês Muito obrigado pela presença de todos Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês queiram mais também Comenta aí embaixo Se vocês quiserem mais Tudo mais Mas posso estar trazendo mais Sem problemas Vejo vocês numa próxima Até lá Um abraço do Bamberto E fui